Print hip, liquidação total. Olha, você que tá pensando em viajar, você que tá pensando em ir pra praia, né? Tomar aquele solzinho, tem que ter roupa fresquinha, tem que ter roupa gostosa, soltinho, né, sua abelha? Porque, olha, o verão tá aí, tá de rachar, não tem jeito, e ele vai piorar, vai pegar a gente pelo pulo mesmo. Ou você vem pra cá e se prepara, compra tudo baratinho, ou então você vai penar, que nem eu tô aqui. Gente, tem muita coisa legal, preços baixos, print hip tem aquela qualidade que você já conhece, tá? E olha aqui, blusinhas você paga, como essa daqui, que tá gostosa, bem fresquinha, R$ 4,90, R$ 4,90. Essa, R$ 4,90, imagina, uma blusinha como essa print hip é a R$ 4,90? Não tem por aí, não, você vai ter que voar pra cá e comprar. Tem malha fria e tem algodão, tá? Bermudas, olha como tão bonitas essas bermudas. Os meninos já estão de olho crescido, querendo fazer compras. Sabe quantas bermudas? R$ 5,90. R$ 5,90, é barato, né? Olha, dá até pra fazer uma cara de espanto, R$ 5,90. Pra cá, olha, shortinhos, esses shorts vai até o tamanho GG, tem cores variadas pra você escolher e tem as blusinhas, que são umas graças. Essa já pra você sair à noite com um shortinho curtinho, botar com calçadinhos. Qualquer uma dessas, R$ 7,90, não é isso? R$ 7,90. As camisas, tem bastante estampa diferente, bastante tecido diferente pra você escolher. Fio tinto, listadinha, estampada, qualquer uma dessas, R$ 7,90. Pra cá, olha, mini saia, tem blusinha, tem camiseta polo, qualquer peça dessas aqui, R$ 9,90. Olha que sainha gracinha, gente, R$ 9,90. Tem bermuda jeans a R$ 9,90 com a qualidade print hip, vestidinho coladinho. Tem um monte de modelos pra você escolher a R$ 9,90. Até camiseta polo você encontra aqui a R$ 9,90. Imagina se você precisa ir pra tão longe, a print hip tá aqui na João Cachoeira e na Domingos de Moraes, pertinho de você, com preço baixo, tá? Essa camiseta aqui eu achei R$ 10,00. A malha dela é de primeira, a golinha, assim, fica super gostosa pro verão. É um presente bonito e qualquer uma, R$ 9,90. Tem várias estampas diferentes pra você escolher, tá? A loja é muito grande, tem mais coisa pra conhecer. Vamos passear um pouquinho, seu Abílio? Olha a variedade de blusinhas, shortinhos. Tá bom comprar aqui? Tá ótimo. Tá ótimo, eu também gostei dessa loja, vou acabar a gravação, vou comprar um monte. Olha as menininhas, tudo comprando roupinha pra praia, saia curta. Deixa eu ver se você é muito assanhada. Ah, assanhadinha. Ah, não, é short atrás. Olha, tem bonitinha essa daqui. Barato, você tá gostando? Eu. Eu tenho barato. Tá? Mesmo? Vale a pena? Vale. Chamaria suas amigas? Chamaria. Chamaria. Eu também chamo as minhas amigas. Venha comprar aqui que você vai fazer a festa. Promoção até sexta-feira, né, seu Abílio? De segunda a sexta-feira... Sempre tem movidade. Sempre tem movidade. De segunda a sexta-feira, das nove da manhã até às oito da noite. No sábado, das nove da manhã até às sete. No domingo, só que não abre, tá? O endereço, mais tranquilo e impossível. João Cachoeira, 491 no Itaim, é pertinho. E tem no Domingos de Moraes, 1236 na Vila Mariana. O telefone, seu Abílio? 866-5805. 866-5805, é 30 hippie, pra você passar esse verão fresquinho, gostosinha. Ah, e só aproveitar esse calorão. Tudo aqui é de graça. Então vem.